Será que tá ruim o tempo aqui? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu sou fácil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 E aí, quantos metros aí? Dez metros? Dez metros? Oito metros. Família? Família ZO? ZO, ZO. O TH? Dá pra fazer muita pipa aí? Tchau. 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 Oxigênio. Minas Gerais. Bandeirinha. Tchau, cara. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Vai Bruninho, muita emoção nessa hora Finalmente vai sair esse pino aí Olha a cor Tinha que ser né? Esse pino aí já cresceu no Brasil inteiro Sai daí Vai sair de uma vez Vai só brindar aí Vai sair de uma vez Vai sair de uma vez Vai sair de uma vez E aí Viu-viu-viu Viu-viu 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 O que é isso? Os caras também foram lá no salão de boliche pegar uma bola original pra colocar no balão, mano. Aí não vai, né?